Sabe o que acontece quando você vota em branco ou anula o seu voto? Você dá as costas ao Brasil, você dá as costas à sociedade e dá as costas ao seu próprio futuro. Até dava pra entender quando as pessoas faziam isso porque não tinham opção. Mas agora tem. É o partido novo, o único partido que só aceita pessoas que são ficha limpa. O único partido que não está usando do dinheiro público, do seu dinheiro, para fazer campanha política. Eu sou o Marcelo Van Hatten, sou candidato a deputado federal pelo Partido Novo e quero fazer a mudança que você espera na política. Não vote em branco, não anule o seu voto. No dia 7 de outubro, vote 30 a 30 e dê uma chance a você mesmo e ao futuro do Brasil. Nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil. Não vote em branco, 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 não Obrigado.